Oi, você acabou de clicar num vídeo do Kira Clips Lembre-se, eu tô em live nesse exato momento Primeiro link aí da descrição, deixa o like Perdi meu cabaço Que? Ah não, eu vou ver esse vídeo Opa, e aí meu bom, beleza? Ah, começou errado, ele tinha que começar Opa, e aí véi? Que bom te ver aqui, cara, você tá mais bonito Hoje, hein, velho, tá cada dia melhor, hein, véi Seguinte, meu amigo, se você tá Caindo aqui de paraquedas e não sabe Que vídeo que é esse, nem do que tá acontecendo Essa aqui é a segunda parte do último vídeo que eu postei Do último vlog que eu postei, na verdade Que é aquele, esse aí, ó Esse aí que tá aparecendo na tela e tá aí no card Conrado é bonitão, né, mano? Clica no card pra você ver, se você não viu, hein, que daí depois você volta aqui Mas enfim, gente, essa aqui é a segunda parte daquele vídeo E então eu vou ficar aqui narrando Alguns acontecimentos de fundo De vez em quando, porque eu não gravei tudo Exatamente, eu sou um primata E eu esqueci de gravar algumas partes importantes A primeira parte do vlog foi a gente chegando No Rio de Janeiro, terminou com a gente chegando lá, né E esse aqui começa já com a gente chegando Na humilde residência do nosso amigo Abelha, não é mesmo? Esse mundo maravilhoso Uma gostosa Meu Deus Quem vem lá? Bom, eu e o Paulo fomos os primeiros a chegar Então a gente subiu com a Abelha e ficou fazendo palhaçada No apartamento enquanto ninguém chegava ainda Eu faço um mostro de beijo na boca Beijo na boca Calma aí, eu vou te ajudar a cor Ah, vai pegar o microfone O louco, o cara é bom O cara é bom É da road, é louco Eu acho que é, velho Você mesmo Dá um oi aí, Abelha Não, não, mas daí é aluguel no cara Depois eu tô acerta lá comigo Depois eu tô acerta comigo, tá ligado? Pode deixar, pode deixar Porque utilizar o bagulho dos outros é foda Porque acha que é assim Não, não é fácil O canal acha que é fácil de computar Gente boa Eu sou youtuber, pô Pô, meu Deus Eu sou cuzão É, a gente é sulista também É, a gente é sulista, é verdade Ó, Carol Conca, ó Vocês são o quê? Desculpa, perdão Sulista? Entendi É... Ah, eu já me retiro Eu já sei como é que funciona Não, não, relaxa, rapaziada Não, relaxa Mô, traz o querosene pra mim Sulista é foda Sulista é foda Peraí, vamos Bom, gente, voltei aí Depois de muito tempo É, a última vez que eu gravei Foi no aeroporto, eu acho A gente chegou na casa da Abelha Quando é que você vai dividir essa cama comigo aí, Abelha? Bonitinho Ai, que fofinho Agora tô me esperando Daqui a pouco é o crânio dele Tão chegando aí E agora é hora da... Orgir Vem, Thiago Você mesmo, Thiago Pode vir, vem Matheus, vem que vem, Matheus Foda, todos os Thiago e Matheus convidados aqui pra essa cama Vem Vem pra suruba Tamo te esperando Tá faltando vocês aqui, cara Só falta você Agora só falta você Agora só falta você E como a gente ia ficar na casa do Abelha Naquele dia A gente tava bem preocupado Se o Richard não ia levar uma multa Pelo tanto de barulho E o cheiro de macon Sobre isso, né? Como é que é? Ia levar uma multa Pelo tanto de barulho E o cheiro de macon Olha esse cara Olha esse cara Mano Viu como os Youtubers mentem, cara? Olha como ele tá mentindo, né, cara? Conversar sobre isso, né? Se o Richard já levou reclamação Ou multa por alguma coisa Mano, claro Nunca reclamou de nada Vai tomar no cu, cara Acho que eu também não fico gritando pra caralho, não Ai, com nada Calma aí Filma ele Fecha o olho e abra a boca Como é que é? Fecha o olho Nossa, esse bagulho é muito bom Esse bagulho aqui é muito, muito, muito bom Isso aí é bom Isso aqui é bom Isso aí é bom pra caralho Nossa, não Você tem meia hora pra tirar a mão daí, velho Filma ele aí É muito bom, muito? Gente, olha a gemida Que porra Esse gemido foi muito real, velho Do fundo, né? Caralho, foi real de verdade, mano Caralho, a beira já tava congelando ali, mano Ai, caralho Que foda esse aqui Nossa O maluco manja das massagens Não, agora se liga, agora se liga Fecha o olho Fecha o olho e abra a boca, como é que é? Fecha o olho e abra a boca Mas, mano, olha essa porra, mano Oi, é bom também, né, mano? Se você ficar passando esse lugar Você passou isso no pau também? Só faça a beira Mano, ele tá gemendo real É muito estranho, mano Mas é gostoso Tem cosquinha no joelho? Mais ou menos, mano Quando eu me pego assim, desprevenido Masturbo o meu joelho Galera do vlog, amo vocês, família Cara, eu vou gravar também Vamos, todo mundo gravar também Chegou o nosso momento, cara Olha isso aqui, cara Esses youtubers Todo mundo gravando, né? Todo mundo gravando Mano, eu vou gravar aqui também, família Olha esses youtubers, cara Tá ligado? Esses youtubers Todo mundo gravando Que bonito, ó É uma putaria É uma putaria É uma putaria Paulinha é o famoso garoto propaganda Da TechPix Uma das melhores câmeras de todo o Brasil É uma putaria É uma putaria É uma putaria do caralho É brincadeira, né? É brincadeira isso aqui Triângulos Que barba indescritinho Porra, isso aqui é a suru Su... Su... Essa é brava Essa camiseta aí A gente acabou de receber um beijo do Abelha, velho Dá oi pro vídeo Hello Beijo, meu Deus Vou encerrar aqui, ó Vamos esperar o crânio dele E eu vou ajudar os caras na cozinha Tá bom? É isso aí Então, nessa parte eu menti pra vocês Porque, na verdade, eu gravei mais antes deles chegarem Pra você ficar, tipo, bêbado Igual aqueles caras, tipo Mano, você é muito foda, cara Cara, eu falo pra tudo que eu queria Você vai longe na vida Ah, caralho Ele fica assim, ele fica assim, mano Eu lembro que deu meia-noite Aí era aniversário do Abelha Aí a gente Ah, faz o freestyle de comemoração Tacamos o beat Aí ele começou a se emocionar Enquanto ele mandava o beat, mano Aí todo mundo Ah, caralho, mano A gente é um bando de gay Boa, mano, voa, voa Eu te amo muito, cara Eu te amo pra caralho, velho Mas eu fico assim, sóbrio, cara Você fica assim, sóbrio? Sóbrio, pronto Eu tô muito feliz Eu já fico assim Ah, tô ligado E você, mano Como é que você fica Olha o saco peludo Olha o saco peludo Olha o saco peludo É foda Como é que você fica bêbado, mano? Eu sou literalmente Todos os tipos de bêbado Tipo, todos, assim Que isso? Fica bêbado mesmo? Não, tipo assim Quando eu fico bêbado Eu já fiquei tudo Eu já fiquei com sono Alegre Já fiquei Desão Tesão Sono Prestem bem atenção Sono Sono E mais sono Sério? Não O único bêbado O único bêbado Que eu não fiquei Foi com raiva Que foi aquele Vocês ouviram isso? O que arranja briga, velho Eu sou todos menos esse Não sei quem que ia Arranjar Como é que, Paulinho? O único bêbado Que eu não fiquei Foi com raiva Que foi aquele bêbado Que arranja briga, velho Eu sou todos menos esse Ele falou que é o bêbado Que não arranja briga Paulinho E se eu revidasse na sua cara Um dos tapas que você me deu Qual seria a sua reação? Duvido que não Quem que ia querer arranjar Pra fazer com você também? É a galera do YouTube Tudo gay Você é gay Isso aí, gente O que é que o Dimin e o Crémio chegaram E o Dimin e o Crémio chegaram Vamos pegar eles lá e bate E a meta com isso E a meta com isso E a meta com isso E a pilha, mano O safado com o Zonio O bom é que o Conrado nem precisa censurar Nem focou direito Meu Deus do céu Caralho, esse é o mais bonito que eu Meu Deus, cara Meu Deus Salvei de caralho Onde o caralho O Dimin do PTS O Dimin do Dimin do PTS, caralho E aí, amigo Para ser gay E aí, delicioso Esse cara é muito bonito, velho Nem tava me sentindo O Conrado Pensei que era menor do que eu, velho Cara, tem como entrar Tô com calor, viu, mano Caraca, deixa eu ver Fica de uma lado aqui Obrigado Ah, essa é mais Eu tô até Nossa, é muito sério, esse cara Olha esse olho do Crémio Olha o olho do Crémio, gente Olha o olho do Crémio Meu Deus Nossa, é assim a recepção de YouTuber, né, mano Não é um e aí, mano Caralho, viado Que foda de conhecer pessoalmente É um Aqui, galera Olha aqui, olha Olha assim, olha aqui, olha aqui Mano, e o Pipe tá aqui, bro Eu já vi o PTS, caralho Mano, me segurei umas três vezes Pra não dar um beijo nele na via Bom, na verdade é isso Do primeiro dia, rapaziada Acabou mesmo Bom, chegou o Denis Chegou o Crémio A gente ficou batendo papo lá A gente comeu Bateu um rango da hora Bom, gravamos nos stories Rango da hora é o caralho Comi 30kg de cup noodles, mano E bom, já vou pular pro segundo dia aí, né Depois Porque desse dia do primeiro Eu não gravei mais porra nenhuma Segundo dia foi assim Eu e o Denis acordamos 5 horas da manhã Pra ir lá no aeroporto A aeroporto não é rodoviária Pra pegar o brele Só que a gente não gravou nada Porque o Denis tava nas nuvens Tava em Narnia E também a gente não ia sair gravando Ah, mano A gente tava bem preocupado Se o Richard não ia levar uma multa Pelo tanto de barulho E o cheiro de macon... Viu como os youtubers mentem, cara? A gente não ia sair gravando 5 horas da manhã Até porque a gente tava morto de cansado E foi da hora A gente foi lá Pegou... Nossa, isso tava bonito, né, cara? E foi da hora A gente foi lá Pegou o brilho E voltou pro apartamento E depois a gente foi pra praia E aí A gente foi pra praia da Barra E lá começou uma batalha de rap Muito foda, filho Muito feio, filho Feio, filho Sem inspiração É teu momento E você, seu dia amanhecer Tá tudo curto? Billy quer uma cerveja, eu vou pegar pra vencer Uma história, vai É só duas rimas, tipo, rimou um, rimou outra e vai pro próximo É, vai, aí Nossa, nem lembro, velho Esse sol tá bem legal, tá bem legal, tá bem legal Andando ali, entramos na praia, a água tava pendendo ali O Paulinho é um cara safado, gosta de velha com calcinha Nada de choque, não é de choque? De nada que eu falei, cara Falei que não tinha namorada, andando pelo show Bebe cheia daquela gata, lumeira que tava brilhando Era o sex shop que tava do meu ladrão Mas não sei o que eu fiz, eu comprei Até modelo que tava parada ali, ó E depois eu ranguei, pedi o da bocheta de rolar pra mim Pra vocês terem uma noção, já tinha acabado essas call beats Se a gente colocou água Porque o brilho tava com frescura, ele não queria beber direto na garrafa Então ele tava, né Se ele gravou o Paulinho O Paulinho tava com muita vergonha de rimar Mas foi só ele Empinar pipa Que ele começou a ativar o Eminem dentro dele, cara Mas ele tá falando, pau na sua bunda Falei Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do vídeo Pois acabou o conteúdo Opa, 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 opa Onde é que você acha que você tá indo, mano? Acabou ainda não, filho Quer dizer, o vlog acabou Mas como eu não sei se esses vlogs vão ter uma... Eu quero ver ele explicando a história do sapinho A terceira parte Inclusive deixa nos comentários se você gostaria de mais uma parte do vlog Eu quero deixar registrada nesse vídeo Uma parte da viagem Porque, meu amigo Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida E provavelmente eu vou ganhar o título de Garoto mais cabaço do Brasil Não, não foi isso, velho Não foi isso, mano É que a gente é bem exageradinho mesmo Aqui nas redes sociais Já deve saber o que eu tô falando Inclusive se você não me segue Você tá esperando o quê, mano? Tá esperando o quê, ô, cara? Tá na descrição aí, segue lá Enfim, teve um dia específico da viagem Que a gente tava na casa do nosso querido amigo Richard de Abel E tava todo mundo em outro plano espiritual Se é que vocês me entendam Menos eu E eu tô falando sério mesmo Eu era o único normal ali E bom, enquanto tava todo mundo nas nuvens Eu lembrei que o Richard, ele tem uma fantasia Do Homem-Aranha, do Mamilos Moraes Então eu olhei pra roupa e pensei Mano, como é que será que eu fico vestindo isso aqui? Então eu olhei pro Richard e perguntei Mano, eu posso botar? E ele olhou pra mim e respondeu Mano Vai tomando cu Mentira Mentira Na verdade ele olhou pro meu olho e ficou Brincadeira de novo Ele... Ele olhou pro meu olho e ficou Brincadeira de novo Pera aí, o branco tá sumindo Aaaaação Aaaaaah Que porra que foi isso Eu não sei Muito bom Que porra Para de pisar forte O seu camelo Muito bom Vai se f... De novo, ele deixou eu botar a fantasia E assim eu fiz, eu fiquei só de cueca E coloquei o manto sagrado De mamilos morais E eu vou te falar, mano, eu fiquei igual um idiota Na frente do espelho, fazendo pose, tirando foto Dando pirueta Batendo punho Então, uma amiga do Abelha chegou lá no apartamento E eu prefiro não falar o nome Por motivos óbvios Mas, enfim Ela chegou e, bom, todo mundo tem um tipo Como e-girls gostam de esquentistas Além de monster Como e-boys gostam de girls Além de monster, indies gostam de cabeludinhos Aquela menina que você gosta Que gosta de outra pessoa Enfim, tem vários exemplos aqui Ela passou por aquela porta E eu olhei pra ela e falei Meu Deus Mas que garota mais bela Parece uma geladeira eletronômica Mas, enfim, eu não tinha criado tanta expectativa Afinal, eu tava com uma roupa de Homem-Aranha Coladinha pra caralho Ah, mas ficou bonzão a roupa em você, viado Super marcado Se bem que isso não é um problema Até porque ele é bem pequeno E bom, eu também não achava que eu seria a primeira opção Em um rolê com o Paulo junto Mas eu tava assim com qualquer pessoa Que encontrasse a gente lá, mano Ah, tem o Paulo, mano Isso pra mim é surpresa? Rolou, olha só Que incrível Como? Não sei, mano Me pergunto a mesma coisa todo dia Deve ser a magia negra que tá dando certo Mas basicamente, ela chegou Como eu era o único que não tava vendo estrelas no teto Eu puxei assunto com ela A gente conversou pra cacete, mano Sabe quando você sente que bate A conversa bate, tem uma química Quando rola um tchan não dá pra esconder Esse é o tchan é pra valer Isso Aí eu chutei o meu charme Comecei a fazer aquelas piadinhas bocas que eu costumo fazer E no momento que ela riu das minhas piadinhas bocas Eu olhei e falei Estou apaixonado Mentira, eu não sou tão emocionado assim Mas enfim, conversa vai, conversa vem Chegou uma hora que eu olhei pra ela Coloquei minha mão no pescocinho Olhei no olho dela Perguntei O que você acha sobre a Revolução Francesa? Mentira Pegadinha Eu olhei fundo nos olhos dela E disse Você é muito bonita Ela olhou pra mim e respondeu Pena que eu não posso dizer o mesmo de você Você também é muito bonita Eu olhei pra ela Ela olhou pra mim Eu coloquei a minha mão no pescoço dela E... Comecei a enforcar ela igual uma galinha Eu não tô brincando O Zoom colocou as melhores ofertas na mesa na semana Eu não sei como é que ela quis me beijar com um simples você é muito bonito Mas enfim, depois disso, a Yasmin e o Richard Mas essa é a calca honrado Mandou certinho, porra Você falou Você é muito bonita Olhando no olho dela, ela já deve ter falado Ai, Conrado, tchan Liberaram o quarto deles pra gente ficar lá Né, porque... Porque, né Ficar mais à vontade Então a gente foi pra lá A gente ficou Tudo tal Detalhe que sim Eu não tinha tirado a roupa do Homem-Aranha E bom Duas horas se passaram dentro daquele quarto Inclusive foram nessas as duas horas em que o Abelha e o Brili gravaram três vídeos E por isso que eu não apareci Ninguém me chamou Não me culpem Pelo amor de Deus Os cara me odeia Não sou eu não E todo mundo tava esperando que eu fosse meter ele a chibata Mas os cara acham que é fácil assim Não senhor, filho Isso aqui, ó Isso aqui vale ouro, filho Mano, não é tão fácil assim Eu sei disso A minha primeira vez foi uma merda Com todo respeito, a menina tava fedida Tipo assim, não era um fedido Fedida Ah, tava fedidinho Tava com um cheiro de... Mano, ela acabou de voltar de uma maratona Foi numa maratona, voltou, foi na academia Depois testou essa academia e foi pra outra ali na Smart Fit ali em cima Voltou e foi pro encontro São dignas de ter esse pra... É, mentira Só não subiu mesmo Brincadeira de novo O primeiro que me chamar de brocha nos comentários vai pra casa do cara O fato é, quando os caras entraram no... Mentira, tô brincando No quarto, eu tava com a roupa de Homem-Aranha, hein A gente tava abraçadinho, boiolinha, dando beijinho E assistindo o vídeo de sapo Com a menina do Aranha Na TV Por que a gente tava vendo isso? Mano, sei lá, cuida da sua O fato é, eles chegaram bem na hora que a gente tava vendo esse vídeo E todo mundo olhou pra TV E começou a morrer de rir, filho E o resultado foi que o... Filho, Nilson Cara, eu consigo segurar só assim, ó Não, isso aqui não tem nem como negar Nesse vídeo aqui eu tava em outro estado físico, mano Olha que foda Eu tenho poderes quânticos E você não Chupa essa, Viúva Negra Chupa essa, Batman E o resultado foi... O Denilson pegou o celular e gravou esta maravilhosa recordação Eu não acredito nisso Eu não acredito, viado Olha isso, eu não tô delirando, filho Eu não tô delirando, viado Não, mano, eu não tô delirando Eu tô vendo A gente deixou o cara com a menina com roupa de um menino E a gente tava vendo sapo no YouTube Caralho, nossa, eu tava ridículo de irritante nessa viagem Meu Deus, desculpa, Conrado Não, eu falei, uma hora e meia Uma hora e meia, velho Moleque, eu falei assim, mano Ele vai estar pelo menos, pô, trocando um papo Ele tá vendo por outro vídeo Não, isso daqui é surreal, viado Eu tô passando mal, velho Olha, velho Moray Oxi Viado Bom, é isso, gente Moral da história Não façam sexo Assistam vídeos de sapo Inclusive, indianas assistindo esse vídeo Eu estou vendendo o meu cabaço também Menos o anal Esse aí eu já perdi faz tempo E não me julguem Eu estou pegando a mania do Denilson De ficar falando com várias vozes diferentes Deni, você devia ter me falado Que isso é contagioso Desculpa, cara, desculpa Eu falei que é contagioso Para caralho Assistido até aqui Deixem o like Se inscrevam E não esqueçam de comentar Se vocês querem parte 3 dos vlogs E outra coisa Me segue nas redes sociais Tá bom? Vai estar aí na descrição Fazendo um favor É isso aí Muito obrigado por ter assistido até aqui Vejo você no próximo vídeo E bons Ai, rapaziada Mano, venham aqui no vídeo do Conrado, velho Deixa o like Porra, mano Caralho Sensacional, velho Que vídeo foda, velho Vai tomar no... Palavra... Ou é... Ou é... A Gabinete Ei? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto